O Teatro Universitário no Campo de Goiabeiras recebe o espetáculo Bita e a Imaginação que Sumiu nos dias 3 e 4 de junho. A atração acontece às 4 da tarde e o ingresso custa R$ 20,00 a inteira. Para mais informações é só acessar o site teatro.ufs.br E a UFIS está com oportunidades de pós-graduação em diversas áreas. As inscrições vão até o dia 4 de junho para o mestrado ou doutorado em Agronomia. Já para o mestrado em Comunicação e Territorialidades o prazo é até o dia 11. E quem quer se inscrever no mestrado de Engenharia Química ou Elétrica, a inscrição deve ser feita até o dia 23 de junho. Confira os editais no site prppg.ufs.br E na Biblioteca Central da UFIS, no Campo de Goiabeiras, é possível conferir a exposição Moradores da Floresta. São vários animais silvestres plastinados que fazem parte do acervo do Museu de Ciências da Vida. A visitação é gratuita e chega até 30 de junho de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Confira detalhes em biblioteca.ufs.br